Bom dia a todos, antes de mais. Pois, esta questão do almoço, eu sabia que me ia calhar esta parte agora vem o chefe e de facto vamos ter aqui alguma coisa para comer. É mentira. Aliás, agradecer já a possibilidade de trocar também com a Inês, porque assim garanti que vocês não vão esperar por mim o almoço ou pelo menos fazer algum motivo a dizer, então, onde é que está aquilo que comemos? Bom, vamos começar. Primeiro agradecer o convite. Eu sou um bocadinho cabeçudo e parece que isto não dá, não é? Já vão perceber porque é que eu sou cabeçudo. Agradecer o convite, que eu inicialmente não percebi. Depois, quando cheguei, eu cheguei um bocadinho mais tarde, quando tenho saído do restaurante, por razões óbvias ou não óbvias, eram cinco da manhã e hoje vim um bocadinho mais tarde. Mas pronto, depois percebi, ok, há um cozinheiro e também percebi que havia um palhaço, portanto, estava tudo bem. Isto vai correr bem, de certeza. Portanto, José Pedro, que me desculpe, mas foi assim que ele se tratou, não é? Bom, primeiro, como eu vos diz, a questão de ser cabeçudo tem a ver com, às vezes, é um adjetivo que nós usamos quando as pessoas são persistentes, não é? Quando nós acreditamos em aquilo que fazemos. Eu, no meu caso, tenho a sorte, e se há alguma coisa também que também nos liga, parece que afinal são convidados a pessoas felizes. Portanto, é uma coisa comum aqui neste palco, daquilo que eu já me apercebi. Eu tive a sorte de querer sempre ser cozinheiro. Foi uma coisa que eu quis fazer, portanto, nós falamos em... Aliás, puseram o chefe executivo só para parecer bonito, porque se fosse cozinheiro, as pessoas diziam assim, ah, cozinheiro, o que é que eu venho para aqui fazer? Chefe executivo até parece alguém de uma grande empresa que vem fazer aí uma grande apresentação. Não, vamos falar daquilo que realmente acontece na minha vida ou aconteceu. E pronto, eu desde muito novo, 4, 5 anos, sei lá, comecei a dizer à minha mãe que queria ser cozinheiro, os meus pais, tudo isso, eles achavam que era uma doença que ia passar, mas depois, entretanto, eu tirei escola média, tirei uma licenciatura em produção alimentar, até já tirei um mestrado em instituição de sustentabilidade do turismo. Portanto, quer dizer, acabei por ser um cozinheiro, mas que fazia outras coisas, que também dizer que eu chumbei no 7º e 9º ano. Mas depois tudo o resto, quando entrei naquilo que era realmente importante, naquilo que eu gostava, então aí consegui, felizmente, fazer tudo à primeira. Eu acho que o facto de eu ser muito novo também chefe de cozinha, também abrir um parênteses e dizer que um chefe de cozinha é alguém que lidera uma equipa, porque eu sou sempre cozinheiro, eu não sou chefe, eu sou o chefe a partir do momento que estiver numa empresa a trabalhar e que venho para fora, se vou despedido, pronto, volto a ser cozinheiro. Agora, também há uma moda nova, que é, nova, relativamente recente, que é, parece que somos todos chefes e às vezes cozinhamos em casa e dizemos, já, eu sou chefe de cozinha porque também faço um risoto, que é uma maravilha, não sei o quê. Nunca ouvi ninguém dizer que é médico porque fez um curativo ao filho ou à mãe. Portanto, não é? Ou porque fez um desenho já é arquiteto. Não, mas porque consegue fazer um arroz ou risoto, já sou chefe. Ok. Chefe é um bocadinho mais que isso. Pronto, e como eu vos disse, eu tenho este percurso académico, que fui fazendo sempre em parceria, a trabalhar, por exemplo, esta era a minha diferença, eu sabia o que é que queria fazer, tinha o foco, eu com 17 anos tenho a possibilidade de ficar numa empresa como chefe de cozinha, isto é, mais ou menos, em 1999, só partilhar este dado com vocês, era numa altura que me pagavam 150 contos por mês. Acho que ainda hoje era muito dinheiro. Alguns de vocês estão a dizer, o que é que são 150? São 750 euros. E pronto, e eu tive a sorte de encontrar uma pessoa que chamava Vitor Sebral, que muitos se calhar conhecem, que é um chefe de cozinha de muito renome em Portugal, e ele disse literalmente esta frase, puto, tu não podes ficar aqui. E foi quando eu fui, então, estudar para Coimbra, estudar na Escola Superior de Estoril, e tudo isso. Fui fazendo uma, acompanhando com alguns estágios, e o que eu achava que era importante, como o Vila Joia, duas estrelas de Michelé em Portugal há 25 anos, o Val Flor, portanto, fui fazendo algum percurso que eu achava que era um contributo para a minha carreira. Depois acabei isto tudo, acabei, comecei até, por acaso, já vi um diretor que está aí do Hotel do Geriça, onde eu sou da Ogeriça, portanto, acabei por ficar, não estou a ver agora o Diogo, deve estar para cima, e acabei por ficar lá também, depois de um ano, e depois fui para a Dom Sul, que era um projeto no Carrela do Sal, em que abri dois restaurantes, que era a quinta do encontro, e o Passos Cunhas de Santar. O Passos Cunhas de Santar era um restaurante aqui próximo, diferente já do que era, do que se fazia na altura, portanto, isto será mais ou menos no ano de 2008, e eu ia pedir só que colocasse um vídeo que tenho de 2012, só para podermos fazer, que é o vídeo que diz número 1, por favor. Portanto, passaram 10 anos, eu acho que continua a ser contemporâneo, aliás, apresentação, inovador, tudo isso. Falamos no produto, que é uma coisa que hoje, em dia, mesmo as grandes marcas, parece que descobriram o facto da Portugalidade, todos falamos no que era marketing, tudo isso, comunicação. Hoje parece que é português, é o melhor. Nós já falamos disto há 10 anos. Achávamos também que esse era o caminho, e percebemos que hoje é o caminho. Falar de influências, do que é que é o caminho. Se nós pensarmos que há 10 anos, se calhar não havia nenhum sushi em Viseu, e hoje há 3 ou 4 ou 5 espaços em que se consegue, e é quando nós dizemos, há uma coisa, há muita gente que pode mudar o mundo, pessoas como as pessoas que estiveram antes, e como todos nós que estamos nesta sala, mas há um setor que pode, de facto, mudar o mundo, que são os cozinheiros, que são os chefes. Portanto, no nosso dia-a-dia nós não nos apercebemos, mas isso acontece. O exemplo é, por exemplo, o nosso figurífico. Se nós pensarmos no figurífico que era dos nossos pais, ou dos nossos avós, e pensem no nosso figurífico hoje, nos produtos que temos, a variedade que temos, eu confesso que o meu ainda é a antiga, que é queijos, chouriços, presunto, vinho, isso é o que está no figurífico. Mas certeza que nos vossos já não é assim. Portanto, já têm produtos novos, têm outras coisas, vamos mudando. Há outras coisas que nós também vamos, de alguma maneira, vos mostrando, e mudando também os hábitos, e se eu vos disser, eu tenho um termomix, que tem um poder de centrifugação de, sei lá, 5 mil rotações por minuto. Vocês, ok, o que é que ele está a dizer? Se eu vos disser que é uma bimbi, vocês já sabem o que é. Porque parece que uma bimbi, ou este tal termomix, é uma coisa que já, é uma ferramenta que, mas dizer-vos que essa ferramenta começou a ser utilizada nos chefes de cozinha. Foram eles que começaram a trabalhar nessas coisas. Agora, por exemplo, eu não acredito que nós venhamos ter, se calhar, daqui a 20 anos isso em casa, mas agora começaram alguns chefes a utilizar as impressoras 3D. Mas se calhar vai haver alguém que vai ter isso. Se calhar por curiosidade, por brincadeira, por tudo isso. Porque nós somos todos cozinheiros, porque, contrários do que nós achamos, quando dizem, ah, eu não consigo avaliar. Não, nós fazemos todos os dias isso, que é comer. Portanto, nós comemos todos os dias. Nós temos uma... É assim, trabalhar nós não trabalhamos todos os dias. Felizes não somos todos os dias. Não vamos à praia todos os dias. Mas comer, normalmente, porque eu acredito que as pessoas que estão nesta sala comem todos os dias. Nem que seja um chá daqueles drenantes. Eu ando a fazer. Não se nota, mas eu ando... Não. E por isso, isso torna-nos especialistas quando nós fazemos isso todos os dias. Nós somos já... Diogo está ali já a vir. Nós... E então temos sempre uma opinião. Porque depois é também a outra parte, que é a parte dos cozinheiros, de tudo isso. Nós somos constantemente avaliados pelos tais cozinheiros de bancada. Não é treinadores de bancada, porque isso não existe. Existe mais a cozinheiros de bancada, que é alguém que vem e que de alguma maneira avalia o nosso trabalho, tem a perceção, tem tudo isso. De... Ok, ah, eu fazia desta maneira. Há uma coisa que a determinada altura nós deixamos de querer fazer. Que é, aqui estamos 110 pessoas, ou 120, ou 150, ou 200. Sabem o que é que eu quero? Não agradar a todos. Isto é o que eu quero fazer. Ok? Porque se eu quisesse agradar a todos, estava... ficava doido, não é? Portanto, aquela parte do cabecudo já percebi que isto não posso fazer, que é agradar. Não consigo. Portanto, fazem também o percurso. Depois entra todo esse processo inicial, nós já... Eu já sabia, eu tenho um bocadinho a mania de falar em nós, porque, como vos disse, o facto de sermos chefes de cozinha, somos líderes de uma equipa. Mas sabia aquilo que queria fazer, qual é que era o sentido da cozinha, aquilo que eu achava que era o sentido, e depois em 2013, mais ou menos, surge o... o que é para mim, de facto, o melhor restaurante que alguma vez viseu a cidade ou a região teve, e que eu queria só... Então lançamos o vídeo 3, só para nós podermos ficar um bocadinho com... Tira um bocadinho antes. Bom, este é o restaurante, isto é aquilo que nós fazemos, percebemos o que é que era, quisemos fazer, perceber o que é que era a região, perceber que é preciso nós comemos rãs, comemos feijocas, comemos tudo isso, mas depois podemos misturar outros produtos, como o lavagante, que são produtos que se calhar não estão no nosso dia-a-dia, o oriço do mar, tudo isso, mas é preciso, acima de tudo, perceber o que é que temos e às vezes não temos nada e temos que ser nós a criar. Como percebem no princípio do filme, ele começa um bocadinho num mercado que não tem nada, portanto é preciso procurar mais, é preciso muitas vezes, este é o trabalho que nós temos que fazer, até como cozinheiros, temos que entender depois, desafiar também às vezes alguns produtos que podem-se estar um bocadinho desaparecidos ou esquecidos e tentar puxar por eles e fazer todo este dinamismo de comunicarmos, dizer que eu tenho um chefe hoje a receber, que é o Ricardo Costa que está no restaurante e por isso é que eu também pedi para nós podermos sair um bocadinho mais cedo e ele quando fala em Viseu diz sempre fez jocas, ele diz, ah, Viseu fez jocas, sim, é verdade, portanto nós temos luminosas mas temos outras coisas e temos que mostrar e esse é o trabalho que nós, de alguma maneira, temos feito e aquela questão de nós, o facto também de sermos felizes e sermos portugueses também nos deixamos de ser coitadinhos, não é? Porque quando somos, não temos que ser coitadinhos, às vezes olhamos, olhamos para, quer dizer, nunca podemos dizer que fazemos bem feito, temos que dizer, ah, e tal, quer dizer, porque se dizemos isto já temos a ser arrogantes, não, nós temos de saber aquilo que fazemos, como fazemos, não é? E também, há uma coisa que eu aprendi há uns anos com o chefe de cozinha que é, e isto é uma das premissas fundamentais do nosso restaurante que é questionarmos o nosso trabalho todos os dias. Quando nós levantamos todos os dias dizer assim, este prato está bem feito, este está, porque se nós não questionarmos, principalmente nós, entramos numa reta, neste caso, muito perigosa porque tem tendência a cair, se achamos que fazemos o melhor do mundo, não pode ser. Então, o facto de questionarmos se está bem feito, se o menu funciona, se aquele produto está a ser bem trabalhado, se não está, isto é fundamental. Bom, eu estava preocupado com o tempo, como viram, trouxe filmes que eram para encher, já percebi que o meu tempo acabou, espero que se tenham divertido tanto como eu, porque eu normalmente faço coisas para me divertir e porque tenho este, como vos disse, sou cabessudo, faço aquilo que gosto, e mais uma vez aqui estive a fazer aquilo que gosto, a falar daquilo que eu sei, que eu gosto e por isso às vezes isso acontece muito nas apresentações, quando nós vimos uma apresentação que é um diapositivo que tem muitas, tem um texto enorme, normalmente a pessoa que está a falar não sabe o que está a dizer porque precisa daquele apoio. Se só tem uma fotografia nós percebemos, olha, ele sabe o que está a dizer, portanto, se sente e é isso, nós, eu sinto tudo isto da cozinha, de todo este mundo, esta questão que eu vos partirei aqui de alguma evolução que eu acredito que nós fazemos, a área só, aqui um número, a área da gastronomia representa 20% do PIB nacional, portanto, se calhar somos um bocadinho mais importantes do que às vezes parecemos. Desculpa em relação ao teatro. Está bem? Está bem? Olha, bem-aja a todos e obviamente que isto também serve para fazer o convite, quando quiserem, vão a Meza Lemes que eu estarei lá para falar com vocês muito mais do que 15 minutos. Muito obrigado, bem-aja, muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.